Olá, você está no canal Simplificando, meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o caluba. O caluba é um remédio natural que contém extratos das raízes da planta pelargoniocidoides. Devido às suas propriedades estimulantes do sistema imunológico e atividade auxiliar na eliminação das segreções, é indicada para o tratamento dos sintomas de infecções respiratórias agudas, como resfriado, faringite, amidalite e bronquite aguda, principalmente de origem viral. Embora seja raro, pode ocorrer dor de estômago, náuseas e diarreia durante o tratamento com esse medicamento. Caluba não deve ser usado por pessoas com hipersensibilidade aos componentes presentes na fórmula e em pessoas com doenças de fígado. As gotas não devem ser dadas para crianças com idade inferior a um ano e os comprimidos não são indicados para as crianças menores de 12 anos. Além disso, esse medicamento também não deve ser usado em grávidas e mulheres que estejam amamentando, sem a recomendação médica.